Vamos mudar um pouquinho de assunto? Olha só, em Olímpia, um encontro reúne 70 prefeitos de instâncias turísticas aqui do estado. A ideia é discutir o desenvolvimento do turismo aqui no nosso estado. Durante um coquetel e de maneira descontraída, prefeitos, deputados e autoridades envolvidas com turismo puderam debater o assunto e trocar experiências. Isso é importante para a gente estar trocando ideia, ver o que está acontecendo em cada cidade, está colocando as nossas demandas, então sempre a gente tem que participar de um evento. O encontro foi realizado em um novo parque aquático de Olímpia, que ganha mais uma inovadora opção de lazer para o turista na cidade e região. A gente encara como um setor da economia que é um grande distribuidor de renda e um grande gerador de emprego e de trabalho digno para as pessoas. O secretário de estado de turismo esteve presente e ressaltou a importância do setor para a economia do país. Aqui em Olímpia foram aprovadas para mais de 31 cidades mais de 90 milhões de investimentos que o governo do estado fará. Isso dentro de um pacote de mais de 400 milhões de reais de investimentos, fruto do trabalho do governador Geraldo Alckmin. Na região são várias as cidades com patamar de instância. Olímpia, por exemplo, é hoje uma das cidades mais procuradas por turistas no Brasil. Está a cada dia aprimorando esta vocação. O turismo vem dar uma nova vocação, traz uma nova vocação que vai gerar renda e vai gerar emprego. Com isso, qualidade de vida. Hoje a grande tendência das famílias é procurar lugares onde possa viajar de carro. E Olímpia contempla essa situação. O evento é uma iniciativa da APRESESP, a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. Mais uma tentativa de impulsionar o turismo no estado. O papel dessa reunião é esse, é transformar o estado de São Paulo no estado mais turístico do Brasil. Na oportunidade, a novidade do MIT também foi bastante comentada. Os municípios de interesse turístico vão ter, a partir de agora, mais apoio do poder público e melhores condições para, quem sabe um dia, se tornarem estâncias. Vai chegar a 140 municípios que serão credenciados, município de interesse turístico, e mais 70 estâncias. Esse fundo específico que dá recursos para os municípios, garante os investimentos e garante que situações como essa de Olímpia possam ganhar essa notoriedade que ganha e atrair o desenvolvimento. Isso é importante porque gera novas vagas de emprego, movimenta a economia local e, claro, toda a região precisa disso. Hoje de manhã teve uma reunião que seguiu durante todo este sábado, em continuidade a esse encontro que começou ontem à noite. Tchau, 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 tchau.